Oi gente, a chuva intensa já provocou alagamentos e deslizamentos em Santa Catarina e na grande Florianópolis já choveu mais da metade prevista para todo o mês, conectando o ND+, para acompanhar as atualizações. Mudando de assunto, a nova praia central de Balneário Camboriú vai ser estrada no sábado, às 10 horas da manhã, em um evento dedicado às crianças. E fechando, olha essa, um cachorrinho virou sucesso na internet ao ser flagrado gravando uma dancinha. Até os animais entrarem nessa, hein? Final da tarde tem mais.